Fala pessoal, fazendo esse vídeo aqui rapidinho, porque algumas imprensas, de maneira muito maliciosa, estão dizendo que eu votei a favor do fundão de quase 6 bilhões de reais, o fundão eleitoral, que passaria de 2 para 5,8 bilhões de reais. Vamos lá, isso aí estava previsto na LDO. LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, primeira coisa, ela não é vinculativa, ela é uma orientação, que ao final do ano, ao fazer a Lei Orçamentária Anual, a LOA, o relator pode acolher essa sugestão ou rejeitar essa sugestão. A LDO, ela trata de vários temas, fala de saúde, educação, segurança, etc e tal. Então, o que nós fizemos? Nós votamos sim ao texto base, isso não significa dizer que eu apoio a questão do fundão eleitoral de 5,8 bilhões. E teve um destaque do novo, aí sim pretendíamos votar para acabar, para retornar esse fundão a não ser esse fundão de 6 bilhões, o que, na verdade, é uma excrescência. Infelizmente, o presidente Marcelo Ramos atropelou a votação e acabou a LDO sendo aprovada com esse fundão de 5,8 bilhões. O líder do PSL que estava em plenário, o general Peternelli, deixou registrado que o meu partido, o PSL, é contrário a esse fundão eleitoral. Pois bem, a matéria agora vai para a presidência da República, que pode vetar esse dispositivo. Mas, ainda que esse dispositivo prospere de qualquer maneira, final do ano, mais uma vez, o relator do orçamento poderá acatar ou não essa questão do fundão eleitoral. Então, meu repúdio aqui a mais dinheiro para a política gastar em campanha. Então, fica aqui esse registro. E dizer para essas imprensas que estão querendo dizer que eu votei a favor desse fundão, porque eu votei na LDO inteira, que trata de saúde, segurança, educação e tudo mais, o texto base, isso daí é uma baita canalice. Então, o que fala é a história completa. Perfeito? Um abraço. Fiquem com Deus. 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 Obrigado.